Quem é essa mulher que canta sempre sem estipilho? Só queria embalar meu filho, que mora na escuridão do mar. Quem é essa mulher que canta sempre sem estipilho? Tormento, só queria embalar meu filho, que mora na escuridão do mar. Quem é essa mulher que canta sempre sem estipilho? Quem é esse mesmo anjo? Só queria acasalhar meu anjo e deixar seu corpo descansar. Quem é essa mulher que canta como dobra um sino? Queria cantar o meu menino, que ele já não pode mais cantar. Quem é essa mulher que canta sempre sem estipilho? Só queria embalar meu filho, que mora na escuridão do mar. Só queria lembrar do tormento que fez o meu filho suspirar. Só queria acasalhar meu anjo e deixar seu corpo descansar. Descansar. Bravo! Bravo! Bravo!